Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, gostaria de ajudá-los a compreender um pouquinho melhor o que está acontecendo no mundo e também em nosso país, a fim de que você possa se situar e ajudar a criar uma consciência realmente cristã da situação e dar respostas a contendo, respostas adequadas aos desafios do nosso tempo. É importante entender que no mundo atualmente existe uma disputa de poder bastante grande. Existem movimentos mundiais que querem ter a hegemonia, que querem ter a dominação do mundo. Aquilo que é chamado nova ordem mundial, a non ou nova ordem mundial, ela não é uma teoria, é uma realidade que está bastante operante e influindo na sua vida. Por isso é importante ter consciência das coisas, a fim de que nós não venhamos a colaborar para a instauração no mundo de uma nova ordem mundial, que necessariamente é ditatorial, opressiva, policial e contrário aos valores cristãos que nós defendemos e buscamos viver. É importante saber que há uma disputa atualmente no mundo. Há pelo menos três blocos que disputam este poder mundial, esta dominação mundial. Um é ideológico, formado por, sobretudo, esse eixo Rússia e China, que é de uma vertente comunista, socialista. E há um outro que é religioso, uma vertente religiosa, que são os muçulmanos, que têm a pretensão, que têm ali a determinação de dominar o mundo para Alá e Maomé. E tem um grupo que é um grupo econômico, que é o mais forte, na verdade. Este grupo econômico, que é sintetizado pelos Bilderbergs e pelo Clube de Roma. Enfim, estes que detêm um poder econômico maior. Na verdade, estes três grupos, embora disputam o poder mundial, eles ora colaboram entre si, ora se distanciam. Mas é preciso realizar algumas etapas que são comuns. Algumas etapas que são comuns para instaurar uma nova ordem mundial. Primeira etapa é quebrar toda esta autonomia das nações. A soberania das nações tem que ser quebrada. Porque, evidentemente, se as nações não se deixarem submeter, não é possível estabelecer uma nova ordem mundial. E eles têm feito isto através de vários estratégemas. Através do movimento revolucionário, que tem trabalhado para poder quebrar a moral cristã na civilização, sobretudo ocidental, mas não apenas. Eles têm feito isto para poder, através das leis ecológicas, entre aspas, deste ecologismo, pretensamente que teria a intenção de salvar o planeta. Mas que não é verdade esta intenção de salvar o planeta. Esta salvação do planeta é apenas um pretexto para poder obrigar as nações a se submeter a determinados protocolos ou leis a nível internacional, sem que estas mesmas desconfiem, sem que as suas populações desconfiem o que está por trás. Porque as pessoas não apoiariam, evidentemente, a dominação de um país estrangeiro ou de uma força estrangeira sobre a sua própria nação. A não ser que fosse a pretexto de salvar o planeta. A não ser que fosse a pretexto de salvar, portanto, a natureza. Por isto, o movimento ecologista é tão perverso. Ele está a serviço da nova ordem mundial para poder, então, submeter as nações. Através de coisas como o protocolo de Kyoto, como aquele encontro na França, como coisas que começaram a acontecer a partir de 1992, na Conferência da Ecologia no Rio de Janeiro. E que hoje desenvolveu-se bastante e tornou-se um instrumento bastante eficaz nas mãos dos globalistas para poder, então, quebrar a soberania das nações. De modo que façam leis que limitam o crescimento das nações, que limitem, enfim, o que eles chamariam de destruição da mãe terra, mas que, na verdade, é apenas um ensaio para poder submeter as nações a uma lei, uma legislação mundial a uma lei universal, com a qual depois eles estenderão o poder aos outros campos da vida dos indivíduos. É importante entender isto, sem entender que existe aí uma disputa de poder, que é, sobretudo, liderada pelos grandes, os chamados metacapitalistas, não confundir com capitalistas, os metacapitalistas são aqueles que superaram a etapa do livre mercado, são aqueles que, unindo-se a governos, procuraram, então, destruir, procuram destruir o mercado que os alavancaram. Destruir o quê? A concorrência. De forma que nós possamos, enfim, ver diante dos nossos olhos grandes corporações que detêm um monopólio de determinados segmentos. Como, por exemplo, aconteceu no Brasil. Isto que está acontecendo, por exemplo, na Lava Jato, é uma ilustração bastante clara deste tipo de atuação. Você vê, então, algumas empresas, algumas empresas na área de construção, por exemplo, algumas empresas que se uniram ao governo para destruir a concorrência, eliminar toda a concorrência e, assim, receberem o monopólio das grandes obras que são realizadas no país. De forma que estes cada vez mais se enriquecem, seja com o dinheiro das destas mesmas obras, seja através da corrupção, do superfaturamento, enfim, dos agentes públicos envolvidos com estas licitações fraudulentas. É isto que fazem estes, os metacapitalistas, estes grandes detentores do poder econômico, que têm, portanto, esta união com o Estado, que controla a população e que os favorece, eliminando, portanto, a concorrência e garantindo cada vez mais um lucro maior. Estes também detêm o poder de comunicação. As grandes corporações de comunicação que nós temos, televisão, boa parte do rádio, enfim, revistas e jornais, estão na mão destas pessoas também. Boa parte daqueles políticos que nós conhecemos, seja no Brasil, seja no mundo, também estão alinhados a eles para poder, porque estes investem, homens como Jorge Soros, fundações como Rockefeller, fundações como MacArthur, fundações como Ford e Atlas Foundation, enfim, e tantas outras, financiam a ascensão destes políticos que querem ajudar a implantar em seus países esta mentalidade favorável, esta mentalidade e esta legislação favorável à nova ordem mundial. Portanto, é isto que está em questão. Quando nós fazemos escolhas aqui para os nossos países, nós precisamos ter a clara ideia disto, do contrário, nós estaremos colaborando para colocar no poder elementos, indivíduos ou partidos que visam colocar o nosso país, assim como em outros lugares, outros visam colocar os seus países de joelhos diante da nova ordem mundial, de forma que possa facilmente nos dominar. E no Brasil isso já começou? Sim, já começou há muito tempo atrás. Depois da saída dos militares do poder, pouco tempo após, quando entrou o governo Fernando Henrique Cardoso, isto já foi escancarado. Quando entrou o governo Fernando Henrique Cardoso, que é comunista, socialista fabiano, o que é o fabianismo? É o marxismo intelectual, é o marxismo que faz a revolução por meio das ideias e da infiltração, da ocupação de espaços, como dizia Antônio Grant, como também Marcuse. Enfim, este indivíduo do PSDB, chamado Fernando Henrique Cardoso, ele foi quem, de fato, colocou o Brasil nesta rota de entregue ao poder mundial. É importante entender isto. Quando ele entrou, já fez, portanto, protocolos, leis, legislações para poder quebrar a moral cristã, quebrar a cultura cristã, para poder, então, massificar um entendimento contrário àquilo que a sociedade sempre teve, incentivando, por meio de leis, por meio da promoção de movimentos revolucionários contrários à família, contrários à ordem social estabelecida até então, contrários, portanto, aos valores que sustentam a nossa sociedade. Esses movimentos que defendem o aborto, esses movimentos que defendem a união de homossexuais, que promovem o gaysismo, ou seja, esta imposição goela abaixo da sociedade de uma cultura, entre aspas, gay. Aqueles movimentos que são contra a punição de bandidos, aqueles movimentos que combatem, esses movimentos que são a favor, portanto, de uma pena maior para aqueles que delinquem, especialmente os menores. Esses movimentos todos, pela liberação das drogas, tudo isto foi liberado, tudo isto foi colocado a partir, de maneira forte, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, que também abriu as nossas fronteiras para, começou a abertura maior das nossas fronteiras para uma entrada indiscriminada de pessoas quaisquer, que agora, por acaso, foi sacramentada por outro membro do PSDB, chamado Aloysio Nunes, com a lei da migração, que escancara as portas do Brasil para todos os elementos, sem uma discriminação necessária. A palavra discriminação, eu quero aqui fazer um parênteses, ela precisa ser bem empregada. Nós não devemos ter discriminação injusta por causa de classe, coro, sexo, o que quer que seja, mas existe uma discriminação justa. Qual é a discriminação justa? Nós temos que tirar do convívio social aqueles que não respeitam as leis, por exemplo. Aquele que mata, aquele que rouba, aquele que estupra, então, ele vai ser discriminado, ou seja, ele vai ser colocado em uma cadeia ou em uma penitenciária. Isto também é discriminação. Por exemplo, um professor na sala de aula, quando ele, enfim, dá a nota, então, aquele que estudou, aqueles que estudaram, ganham uma nota favorável, uma nota boa, e ele, então, reprova o aluno que não estudou, aquele aluno que não quis saber de se esforçar, ele está discriminando. Ele não está se tratando de maneira igualitária, porque o esforço foi de maneira diferente. Colocado isso, apenas para explicar que palavras como discriminação caíram de uma forma, na consciência popular, de uma forma muito negativa, por causa do uso que as esquerdas fazem dela, e que acabou se incorporando também nesta mentalidade geral da população, já manipulada por uma ideologia revolucionária. É importante, portanto, que esta lei, saber que esta lei de migração, ela escancar as portas do Brasil para toda esta população que queira vir de outros países, independentemente de que origem sejam, e do que tenham feito em seus países. O Brasil sempre foi acolhedor, devemos acolher bem as pessoas, mas é necessário que nós possamos ter controle. Isso significa que nós temos o direito de barrar a entrada de marginais, de narcotraficantes, de terroristas, e outros que possam colocar em risco a segurança dos brasileiros, a segurança das pessoas que aqui vivem, das pessoas de bem que aqui vivem. Portanto, quando se escancara as portas do país para uma migração sem critérios, nós estamos vendo a ação de políticos alinhados com a nova ordem mundial. É isto que está em questão. Depois de Fernando Henrique Cardoso, veio o governo petista, que é muito mais entreguista e muito mais alinhado ainda aos interesses da nova ordem mundial do que se possa pensar e imaginar. Então, foi por isto que fizeram as tais demarcações das nações indígenas, que na verdade começou já no governo Fernando Henrique Cardoso, que dividiu a Amazônia Legal praticamente em mais de 200 micro-nações indígenas. Mas que depois foi, de maneira mais forte, feito durante o governo Lula, esta demarcação, Lula e Dilma, demarcação das terras contínuas das terras indígenas, de forma que mesmo o exército brasileiro ou a polícia não podem entrar. Entretanto, está ali presente dezenas, na verdade, mais de 100 mil ONGs internacionais que estão controlando o nosso território, que estão ali tirando as riquezas do nosso país, enfim, que estão ali como que internacionalizando, mesmo de uma maneira indireta, a Amazônia. Isto é o globalismo. Portanto, colocar a nossa nação ali debaixo de ordens internacionais. Basta saber que durante já mais de 30 anos, durante mais de 30 anos, desde o governo Fernando Henrique, depois continuou durante o governo PT, que se aplica nos currículos escolares as orientações vindas da ONU, as orientações vindas de um germe do governo mundial, que é a ONU, para que nós possamos nos uniformizar com o restante do mundo em relação à mentalidade, ao entendimento das coisas, aos valores, especialmente aos contra-valores cristãos. Portanto, é preciso estar atento a isto. Quando você elege pessoas comprometidas com a nova ordem mundial, como é o caso de políticos do PSDB, do PT e de todos os partidos de esquerda, porque nunca o PSDB foi partido de direita, nunca esteve ali entre os conservadores. Na verdade, no Brasil, nós carecemos de partidos que sejam realmente conservadores e de direita. Nós não temos. Era necessário ter aqueles que, de maneira mais cristalina, representassem os valores que a sociedade tem e que o povo brasileiro defende. Enfim, mas nós não temos. E é importante que você tenha estas informações, a fim de que você possa não colaborar para a instauração de uma nova ordem mundial no mundo e em nosso país também. É preciso rejeitar todos os políticos que estão vinculados ao globalismo. Todos os políticos de esquerda estão vinculados. Todos aqueles que defendem esta agenda revolucionária, que é pautada pelos interesses dos grandes, dos metas capitalistas, daqueles que têm, portanto, o poder, e por contraditório que possa parecer, estes movimentos revolucionários ditos comunistas no Brasil, que são revolucionários comunistas, socialistas, eles são financiados por este grande capital que eles dizem tanto combater. Quando você pega, por exemplo, quem financia as feministas, quem financia os movimentos LGBT, quem financia grande parte dos políticos de esquerda ou erroneamente chamados de direita também, porque na verdade não são de direita, quem financia são estas organizações internacionais que querem mudar a cultura, que querem criar leis que quebrem a soberania, que dificultem, portanto, a atuação de um povo que seja realmente patriótico. Quando você pega estes movimentos todos, vocês verão que são financiados por fundações como Rockefeller, Ford, Maqueto, como as fundações de Jorge Soros e outras tantas que estão unidas neste projeto globalista para poder instaurar no mundo esta nova ordem mundial. Sem entender isto, nós estaremos sempre servindo como pecinhas no jogo destes poderosos. É necessário, portanto, que nós estudemos mais a palavra de Deus, estudemos mais o catecismo, busquemos compreender o que é a doutrina social da igreja, busquemos saber quem são os agentes que estão movendo as ideias e movendo, portanto, toda esta situação da conjuntura internacional e também nacional. Não apoie, não se comprometa com políticos que estão a favor da nova ordem, que estão manipulados pela nova ordem mundial, ainda que eles digam que não, mas basta saber com quem eles estão vinculados que então se saberá. Aqui eu quero colocar um exemplo bastante claro do que aconteceu nesses últimos tempos. O que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo? Porque a mídia nacional e internacional que pertence a estas corporações globalistas, portanto, a favor da nova ordem mundial, por que elas demonizaram tanto o Donald Trump? Por que eles colocaram todo tipo de impropéria, os xingamentos desqualificaram a pessoa até não ter mais onde? Por quê? Porque justamente eles tinham o seu candidato, como foi Obama, como foi Bill Clinton, eles tinham o seu candidato também para poder ajudar a favorecer a nova ordem mundial, para poder ajudar a promover a nova ordem mundial, que era Hillary Clinton. Então, este Donald Trump, ele não é ligado, ele não é favorável, ele é contra a nova ordem mundial. E foi por isso que ele foi tão atacado. Ele é contra o aborto, ele é contra este globalismo, é contra a influência e ingerência destas grandes organizações, corporações internacionais no seu país. É contra, portanto, a promoção desta nova ordem mundial. Não quer dizer que todas as suas ideias são boas e maravilhosas, mas este é o ponto fundamental que fez com que ele fosse rejeitado e execrado pelas mídias no mundo inteiro. E que, entretanto, o povo americano, que já é mais instruído do que o nosso povo, embora não muito mais, mas mais instruído do que o nosso povo, acerca desta situação, vamos dizer, internacional, eles, então, perceberam o quanto estavam perdendo e o quanto podiam perder com a continuação de governos alinhados à nova ordem mundial e, assim, elegeram o Donald Trump, que, justamente, tinha um discurso anti-nova ordem mundial, um discurso para proteger a sua nação dos interesses internacionais, dos interesses de outros que queriam quebrar a sua soberania e aos quais Obama era submisso. Portanto, é isto que está em questão. Nós aqui também, nós não podemos apoiar políticos, não podemos apoiar partidos que estejam alinhados à nova ordem mundial. E quero repetir aqui, todos os partidos de esquerda, todos eles, PT, PSDB, PMDB, PSOL, PSTU, PCO, todos estes partidos, que eu não me lembro o nome de todos, estão comprometidos com esta nova ordem mundial. Todos os movimentos revolucionários estão. Porque quem financia todos estes movimentos subversivos, no sentido, aqueles que querem destruir a cultura cristã, são justamente essas grandes fundações internacionais dos metacapitalistas que dão a eles dinheiro para poder mudar as leis e para poder fazer a sua militância. Enquanto aqueles que defendem os valores cristãos não têm recursos, não têm meios de se promover, a não ser o seu próprio coração, os seus próprios meios, os seus recursos materiais e, enfim, a sua própria militância, a sua consciência daquilo que é certo. Portanto, meus amados irmãos, esta é uma condição básica para que nós possamos nos situar nesse jogo político todo e, assim, não colaborar com a instauração de um governo ditatorial, que, por fim, será o governo do anticristo. Portanto, se nós queremos, se nós somos cristãos e queremos ver os princípios cristãos regerem a sociedade e, de fato, garantirem o mundo mais justo, então, jamais apoiemos os movimentos vinculados com a nova ordem mundial. Jamais apoiemos os movimentos de esquerda, jamais nos associemos a eles, seja para o que for. Procuremos defender a nossa fé, procuremos nos manter firmes nos valores que plasmaram a civilização cristã ocidental, procuremos nos manter firmes nesta resistência contra todo este processo de achincalhamento, este processo de destruição da família e dos valores que nos são tão caros. Procuremos rezar muito e pedir a Deus a luz, a graça e a sabedoria, a fortaleza, a fim de que nós não desanimemos, mas, pelo contrário, tenhamos valores para lutar, para que o nosso mundo seja realmente um espelho, seja um reflexo, melhor falando, um reflexo mais límpido daquilo que Cristo ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.